Essas hienas foram cercadas por cães selvagens enquanto comiam. As hienas são muito maiores que os cães, e com mandíbulas muito mais poderosas, mas é difícil escapar de uma matilha de cães famintos. Enquanto duas hienas fogem, uma fica encurralada, vai ser difícil escapar. Depois de várias tentativas, a hiena consegue escapar, e fugir pra longe do alcance desses cães. Não foi dessa vez que esses cães selvagens capturaram uma presa fácil. Mais adiante, os cães miram outro alvo. Dessa vez, essas empalas poderão virar refeição para esses animais famintos. Começa a perseguição. Apesar das presas serem bem ágeis, os cães costumam caçar em grupo, o que dificulta a vida da presa. Uma empala foi capturada. Os cães imediatamente interrompem a caçada para saborear o banquete. Essa é a sobrevivência na selva. Se inscreva no canal e deixe seu like. Não custa nada e nos ajuda a trazer mais conteúdo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho